E aí galera, vou postar pra vocês aqui um Clown Mod de câmera, agora para o personagem aí, a câmera vai ficar em primeira pessoa, ou seja, a câmera vai se posicionar basicamente na cabeça, nos olhos. Do personagem, em vez de ser em terceira pessoa, agora vai ser em primeira, e você apenas adiciona um arquivinho lá dentro da pasta Cleo, e muda, você muda aí as câmeras, primeira, segunda, terceira, e ele já ativa automaticamente. Pra movimentar essa câmera, você vai ter que usar o mouse, caso você esteja usando de controle de Play 2, não vai dar, tem que ser pelo mouse, você movimenta a câmera, praticamente a cabeça do CJ, a arma na mão. E você mira também com o mouse, você pode mirar e atirar. Muito bacana. Esse Clown Mod está muito bacana, você pode trocar de arma, levantar, mirar e atirar também. Porque fica bem legal, anda com ele, segura o mouse, e depois anda com o controle de Play 2, que eu estou usando o controle de Play 2, você mira normalmente na pessoa e ele mata. Muito bacana esse Clown Mod, muito útil, trocar de arma aqui, vou trocar. Muito útil pra quem quiser. Pode girar a câmera, você vai acabar vendo os olhos aí, do Nicobelic. Pode correr de boa, deixa eu correr. E é isso aí galera. Pra sair desse modo é só mudar a câmera de novo, ó. Ele sai do modo, pra voltar é só ir mudando as câmeras que ele volta. Muito bacana. Aqui ó. Vamos ver se ele anda dentro da água. E é isso aí galera, beleza? Até dentro da água dá pra nadar com a câmera assim, mas acho que dá pra ir pra qualquer lugar desse jeito. Muito bacana esse Clown Mod aqui, ó. Beleza então galera. Então tá aí. E aí, tá aí. E aí, tá aí. E aí, tá aí. Vamos lá! Vamos lá!